Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje o vídeo, gente, eu vou falar dessa loção aqui de macadâmia da Avon, a nova loção aí de cheirinho da Avon. Eu vim falar um pouquinho dela hoje pra vocês, tá bom? Ela é uma loção que tá dizendo que olha de novo. Eu acho que ela já teve na Avon, eu não tô muito bem lembrada, né, mas já tá escrito que olha de novo. E ela é a capa da campanha 8, ela é o grande lançamento da campanha 8, tá? Ela é toda com esse toque de macadâmia, né, experimente a novidade da marca que cuida da sua pele e da sua família. Vamos ver o que diz esse produtinho aqui, tá? Ele é uma loção de restauração intensiva que vem da macadâmia, da marca que cuida da pele e da sua família, uma nova linha de produtos que traz o benefício do óleo de macadâmia para o seu dia a dia. Poderoso ingrediente, a macadâmia é rica em proteínas antioxidantes aliadas de uma pele saudável. Dela é extraído um óleo de toque delicado, o novo ingrediente da Avon Care, tá? E na pele ela deixa uma sensação boa de maciez, enquanto restaura intensivamente a pele normal, até a extra seca com hidratação que dura o dia todo, tá? Então ela promete muita hidratação, tá? Eu testei ela já tem uns 5 dias, mais ou menos, que eu tô testando ele. Realmente, ele é um creminho que deixa a pele muito hidratada. Vou passar aqui com vocês pra mim falar mais a respeito. Um pouquinho. Demorou um pouquinho. Tá usadinho bastante, porque eu usei bastante. Ele é um creminho que parece meio siliconado assim, sabe? E a pele absorve super rápido. E fica aquela pele super macia. Eu adoro esse tipo de sensação, sabe? Só o cheiro dele, gente. É um cheiro da linha tradicional da Care. Mas é aquele cheiro que só dura a hora que você passa. Depois que tu passa, já não tem mais nada de cheiro. Então eu, ao meu ver, eu gosto de hidratante que a gente fica cheirosa ainda, né? Então ele só... Você sente só o cheiro a hora que tu aplica. E depois some o cheiro, tá? Ó. Agora mesmo não tem mais nada de cheiro, sabe? Eu tenho cheiro da química mesmo. Mas da macadamia não tem quase nada de cheiro. Então ele não fica tanto... Você não fica cheirosa só com ele. Ele realmente só vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho da hidratação da sua pele. Eu passo nos meus braços. Porque é muito ressecado meus braços. E ele fica meio meio hidratado, tá? Eu passo de noite. Aí de manhã cedo eu tenho que passar de novo. Porque não tá... Ele não dura tanto tempo, sabe? Mas aí durante o dia até o final da tarde. Ainda você tá com a pele bem hidratadinha, ó. Aqui não tem nada. Tá bem seco aqui. Fica uma pele super macia. Realmente ele faz... E eles dizem mesmo pra você ter uma pele super macia, hidratadíssima. Você tem que hidratar todos os dias. Não é você hidratou hoje e tem que ficar o dia... Vários dias com a pele hidratada. Não. Você tem que hidratar todo dia a sua pele, sabe? Mas no calor ainda. Ou no inverno também que a pele fica bem ressecada. Então todo dia mesmo tem que hidratar a pele, tá? Então eu gostei dele. Realmente ele cumpre o que promete. Ele promete restauração da pele e hidratação. Então ele é um creme hidratante mesmo. Porque tem cremes que não é tão hidratante, né? Que você passa ali uma coisa de passar do nada, né? E esse aqui realmente hidrata, tá? E tem esse poder da hidratação. E tem toda a linha Macadamay, gente. Não tem só a loção, ó. Tem sabonete líquido, tem creme pasmão, a loção aqui pequena. E a grandona de 750ml, tá? Eu comprei a pequenininha. Ela tá custando R$10,99, tá? E aqui tá várias promoções. Aqui na cada produto Avon Care leva a loção por R$5,49. Então se você comprar tipo um creme pasmão, você vai pagar R$5,99 nela, tá? Pra você testar, essa pequenininha é bom. É bom que eles tenham o tamanho mais pequeno e o mais grande, né? Pra gente testar, o pequenininho é muito bom. A gente testa pra ver se a gente gosta do cheiro do produto, né? E se você gostar, você compra o mais grandão, que vai render muito. Eu tenho um grandão aqui pra vocês compararem o tamanho. Olha. Eu tenho um grandão, esse aqui é da folhinha de Natal, acho que foi. E olha o tamanhão, gente. Vem muito produto e ainda tem. Eu comprei, acho que final do ano mesmo. E ainda tem, tá aqui mais ou menos. E eu uso todo dia esse daqui. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é de iogurte e mel, tá? E olha o tamanho. Vem muito produto, então realmente compensa. Compensa que não é tão caro, ó. O da macadamia tá custando R$25,99 o pote gigantesco, tá? Então não é caro pra você ter uma pele hidratada, macia e tão gostosa, gente. Que vocês não têm ideia. Então esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa eu dar o like, tá? Se inscrever aqui no canal. E o próximo vídeo vai ser vídeo de esmalte, tá bom? Vai ser os esmaltes crystals, que eu vou fazer resenha pra vocês. Então fica ligadinho aí. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixa o like aí pra ajudar. E um beijo, estamos rumos aos 500 inscritos, gente. Estou muito feliz. 500 inscritos é bastante pessoa, né? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.